Olá pessoal, meu nome é Gil Eber, vivendo bilíngue de Aze e eu trago mais uma vez o By Lingu Express para responder as perguntas que estão sendo feitas por várias famílias que educam bilíngue. Uma delas é como integrar os avós no processo de educação bilíngue. Nós vamos partir de duas situações diferentes para que vocês entendam como vocês podem integrar, como é que os avós podem ajudar e fazer parte desse processo tão interessante de educação. Bom, o primeiro dos fatores, a primeira situação, vocês são a família composta de famílias de origens diferentes ou de nacionalidades diferentes. Então, os avós terão línguas diferentes que eles podem trazer para as crianças. E como é que vocês fazem? Muitos avós falam, ah, eu não quero confundir o meu neto, ah, eu não sei se eu vou... O avô ou a vovó, eles têm que agir normalmente, como eles educaram vocês. Falando no dia a dia, mostrando com situações, a criança aprende ouvindo, vendo, associando, normal. Muitos avós falam, mas eles não me entendem, porque eles respondem numa outra língua. Será que eles estão me entendendo? Estão. Mesmo que eles não respondam automaticamente na língua que o vovô e a vovó estão falando, eles estão entendendo sim, porque o mesmo processo de associação que eles usam quando estão aprendendo com os pais, é o mesmo com os avós. Então, a palavra aqui é insistência, disciplina e normalidade. Usar a língua de uma forma bem natural. Você não vai ensinar a língua como se estivesse numa escola para o seu neto e sua neta. Você vai falar com ele como você falava com os seus filhos. Naturalmente, mostrando para eles a vida na língua que você fala. E se os avós forem consequentes e os pais deixarem o processo evoluir, a criança vai aprender. Eu ouço de tantos adultos aqui na Europa que dizem, olha, eu sou tão grato que eu falo a língua do meu avô, da minha avó. Ah, eu falo turco porque eu aprendi com a minha avó. Eu falo espanhol porque minha avó é espanhola. Eu falo português porque os meus avós são brasileiros e eu preciso me comunicar com eles. Enfim, a figura do avô e da avó é um fator importante que ajuda no aprendizado, porque tem um fator emocional também e isso será uma ligação entre os avós e a criança para sempre. Então, é o aprendizado de línguas unindo a família. Famílias que não ensinam a língua pátria dos avós ou que não deixam que os avós ensinem para as crianças se arrependem muitas vezes porque os avós não irão aprender a língua das crianças. Se eles moram em países diferentes, se eles têm nacionalidade diferente, isso dificulta a comunicação e a proximidade da família. Um outro fator é vocês moram no Brasil, dois brasileiros, a família inteira fala português, a língua pátria é português, mas muitas famílias têm uma bisavó ou o avô e a avó falam uma outra língua ou aprenderam um pouco, não falam muito, mas tem descendência espanhola, tem descendência africana, enfim, e falam alguma outra, um pouco dessa outra língua. Aí no Brasil, eles podem usar essa língua também, que não seja de uma forma tão intensiva, porque eles não falam fluentemente, mas como eu digo sempre, usar momentos para fixar uma língua para que a criança associe determinados momentos com essa língua. Então, os avós, quando estão brincando com as crianças, podem ter uma brincadeira, será sempre nessa língua que o vovô e a vovó falam, ou a bisa falam. Pode ser uma cantiga de ninar ou uma música infantil. A cantiga de ninar, por exemplo, que muitos dos tataravós, bisavós brasileiros sabem em outras línguas, é tão importante e é tão fácil, porque na hora de colocar a criança para adormecer, a criança está naquela fase, passando do consciente para o inconsciente, ela memoriza, ela aguarda sem perceber e ela vai saber. Eu sei, porque os meus filhos, por exemplo, eu sempre cantei músicas em português para eles dormirem, porque eu não sabia em outras línguas, muitas vezes, alguma música nova. E até hoje, eles cantam essas musiquinhas de ninar, boi da cara preta, nem me vem aqui a memória no momento. Enfim, deixem que os avós, os bisavós, tragam de uma determinada forma essas línguas que eles conhecem para o dia a dia dos seus filhos. E se não for fluentemente, que seja em momentos, seja em música, que a criança vai memorizar de qualquer forma. E mesmo que depois ela tenha só palavras na memória e ela decidir aprender essa língua, ela já vai ter uma ligação inconsciente com ela. É bonito de ver. Eu espero que vocês usem essa dica, que vocês continuem com disciplina e dedicação o processo de educação bilíngue e que usem a família, que aproximem a família com esse aprendizado. porque nós vivemos bilíngue intensamente. Beijo grande. Se você gosta das minhas dicas, assine o canal, deixa um like. Eu vou estar aqui toda semana. Vai vim ao Express, pra você, te ajudando bem rapidamente. Eu vou estar aqui. Legenda Adriana Zanotto